Vamos escalar os dois times, começando com o Tubarão do Toba. O técnico é o Laceda, hein? Veio pra trazer toda a sua experiência, equipe do Tubarão. Começa o jogo com o Henrique, número 23, 5 para Ferrugem, 10 Jabá, 13 Pichote, 9 Maicon. Tá aí a equipe do Tubarão. Do outro lado, vamos escalar o Minas, do técnico Perifuentes. Três, François, goleiro número 20, 8 para Ferro, 7 Leozinho, 30 Ribeiro e 27 Lucas. Aí o Minas Tênis Clube pra você. Tubarão e Minas pra você nesse sábado de manhã. Rola a bola, tá valendo pra você, que é fã de futsal. Tubarão e Minas, ao vivo aqui na LNF TV, comigo Guilherme Maga com Paulinho, japonês. François fica com ela. Já tenta a ligação lá na frente, antecipação da equipe do Tubarão. Cruzamento! Gol! Do Tubarão! Que belíssima chegada do Tutuba! Ferrugem! Ele roubou a bola, começou a jogada, entregou pro Maico, que devolveu pro Ferrugem. Ele abre o placar em Tubarão. Agora um para o Tubarão, zero para o Minas. Ferrugem! Autorizada a cobrança. Vem Júlio na bola. Bola rolada na direita, pro chute! Gol! Do Tubarão! Eduardo Jabá, jogadinho ensaiado. Jogadinho ensaiado, cobrança de falta. Júlio para o Jabá. Ele pega de primeira na bola. E manda no fundo do gol! Parece que teve um desvio no meio do caminho, que mata o goleirão François. Dois para o Tubarão, zero para o Minas. François. Acabou. Termina o primeiro tempo. Dois para a equipe do Tubarão, zero para o Minas. Sai na frente o Tubarão, dois a zero. Antes a gente ruiu o osso e não comia o filé mignon. Agora vamos comer o filé mignon também junto com a galera, hein, Fabio? Rala a bola! Tá valendo pra você que é fã de futsal. Dois para o Tubarão, zero para o Minas. Segundo tempo tá valendo. Olha só a chegada. Roubada de bola da equipe do Tubarão. Cruzamento, olha o Tutuba! Gol! Gol do Tubarão! Gedi! Contra-ataque fatal do Tubarão para fazer o terceiro gol. Gedi apareceu livre, o passe pra ele foi perfeito. Ele marca o terceiro gol do time da casa. Agora três para o Tubarão. Zero para o Minas. Gedi! Uma transição, né? Muita reclamação porque teve um lance confuso lá na área, né? E aí a equipe do Tubarão, como a arbitragem do Leonardo, não tem nada a ver com isso. Daqui a pouquinho tem o Moarão e Joaçaba pra você. Olha a bola ajeitada! Gol! Gol do Minas! Funcionou o goleiro Linha, hein? Bola ajeitada de cabeça para Ribeiro, Maca! Agora três para o Tubarão, um para o Minas. Ribeiro! Funciona o trabalho de goleiro Linha. Ribeiro, abriu na esquerda, ganha a moral Minas. Trinta segundos pra terminar. Ferro. Olha o chute! Gol do Minas! E o que é o tal do futsal, hein? Temos jogo ainda em Tubarão. Bola enfiada do ferro para Ribeiro. Três Tubarão, dois Minas. Ribeiro. Vai terminar o jogo, vitória. Do Tubarão que poderia ser mais tranquila. Mas o Minas com o goleiro Linha encaixou dois bons lances. E quase empatou o jogo. É fim de jogo em Tubarão. Três para o Tubarão. Dois para o Minas. O Tubarão vence na estreia da Liga Nacional de Futsal. Mas o Minas mostra poder de reação. Brigou pelo empate até o último segundo.